No mercado há mais de 18 anos, a Sevimar Eletrodomésticos de luxo oferece os melhores equipamentos do mundo para a sua cozinha. Revele o chefe que existe em você com as autênticas obras de arte em eletrodomésticos que você só encontra na Sevimar. Visite em Curitiba o mais amplo showroom do segmento ou peça seu orçamento pela internet. Os meios de contato estão aqui na descrição do vídeo. Fala galera, bem-vindos ao canal, fala JC. E hoje pessoal, mais uma vez aqui, a gente está aqui na frente das obras do One Tower da Constituição FG em parceria com a Havan, sim com a Havan, lá do velho da Havan, do Luciano Rank, para gravar mais um vídeo para vocês, pessoal. Hoje, um mês depois da gente mostrar em dezembro as obras, hoje é finalzinho de janeiro, a gente vai mostrar como é que está aí o andamento das obras do prédio mais alto do Brasil atualmente em obras. Enfim, One Tower, One Tower da Constituição FG junto com a Havan. Então a gente já vai virar aqui, inclusive já vou avisar para vocês que o tempo está meio feio, querendo chover, tá? Vamos gravar rapidinho antes da chuva, tá? Porque sair de casa estava limpo e está chegando a tempestade, mas enfim. Olha aí, a gente está aqui na frente das obras, inclusive o pessoal está trabalhando bem ali na frente, olha lá. Está fazendo um buraco ali, mas é One Tower, olha lá. One Tower, FG e Havan. Enfim, pessoal, o que mudou aí do dezembro para janeiro agora, né? Entendam, claro, que finalzinho de dezembro, início de janeiro ninguém trabalha, né? Férias coletivas, mas dá para ver aí uma mudança aí, mais ou menos. Vocês vão perceber aqui que a pele de vidro já deu uma andada boa, olha lá. Mudou um pouco, olha ali. Inclusive, eu nem sei se eu vou conseguir soltar o drone hoje por causa desse vento aí, mas se não der, não tem problema, né? Mês que vem a gente solta. Isso que mudou, principalmente, né, pessoal? Principalmente aí a pele de vidro, olha aqui, olha. Já está quase todo fechado à frente do One Tower, tá? Faltando só alguns detalhes, tipo ali assim, olha. E lá no alto, olha, olha lá, lá no alto, olha. O coroamento lá já foi finalizado, inclusive, olha, removeram a grua já. Enfim, olha, está ficando bem bonito, olha, nesse panorama aqui. Vou até ir ali um pouquinho mais longe, mas desse panorama aqui, dá para a gente ver bem como que já está praticamente finalizado aí. Eu chutaria que deve estar uns 90% finalizada a parte de pele de vidro aqui do One Tower, olha só. Aqui dá para ver melhor, olha. Lembrando aí, pessoal, que quem está fazendo a pele de vidro aqui do One Tower é a Luminati Squadrias, que é uma das nossas parceiras aqui do canal. Precisou de fachada nitizada, pele de vidro? Fala com eles, o contato está aí na descrição do vídeo, olha. Inclusive, está ficando bem bonito, né? Parabéns para a Luminati aí, trabalho excepcional de fachada nitizada aqui do One Tower. Está escurecendo o tempo, olha como está escurecendo. Aqui até tem um outro dos nossos patrocinadores aqui, a CN Empreendimentos, olha, patrocina essa rede aqui. Inclusive, tem várias redes de beat tennis agora aqui na Barra Sul, né? Não faz falta aí para quem quer jogar, né? Enfim, né, pessoal? Bem legal aí o One Tower, olha, está andando bem. Previsão de entrega é para o final do ano agora, né? De 2022. São um pouco mais aí de 290 metros de altura. Lá na pontinha lá, do Obelisco, olha. E 77 andares aí no total. Se tornando aí o prédio mais alto do Brasil, tá? Lembrando que o Yacht House ali tem apenas, quer dizer, apenas não, né? Tem também 280 metros de altura, 281 e 81 andares, tá? Então aqui passa por 9 metros de altura aí o One Tower, tá, pessoal? Enfim, a obra está andando bem, né? Vocês vão ver também que eles estão finalizando o revestimento lateral aqui, o de ACM do One Tower. Desse ângulo aqui eu não consigo mostrar, mas a gente vem aqui do lado aqui. É que eu acho que eu não vou conseguir soltar o drone hoje, pessoal. Está muito vento, ó. Se vocês olharem aqui, olha só o vento aí, ó. Não sei se eu vou conseguir. Eu tenho umas imagens do One Tower do início, dia 15 desse mês, que eu fiz, para a própria FG. Qualquer coisa, se eu não conseguir soltar o drone hoje aqui, eu coloco as imagens do dia 15. Aí vocês vão ver que vai estar com um pouquinho menos de vidro aqui na frente, mas é só isso que vai mudar. Então não estranhe aí se as imagens do drone não for de hoje. Que hoje é o dia que eu estou gravando, é o dia que vocês estão assistindo, dia 27 de janeiro. É que o tempo feiou aqui, eu saí para gravar e ficou feio. Vocês podem até ver aqui, para o outro lado lá está sol. Então estava sol, só o tempo de eu pegar o carro e vir para cá, está vindo essa nuvem aí. Enfim. Mas aqui, o que eu queria mostrar para vocês também, dá para a gente ver ali, que a lateral também está praticamente toda finalizada. Aqui também é vidro, também é vidro e ACM na lateral. Olha lá, está vendo? Aquele branco ali é o ACM e o resto é vidro. Então, olha lá o branquinho, podem ver, está quase até lá em cima. Só falta aquele pedacinho ali de ACM e o vidro lá do coroamento. Tudo aquilo ali no alto também vai ser vidro, tá pessoal? Daqui a pouco eles já vão começar a colocar. Outra coisa legal também, que eles já colocaram, é tipo um pergolado ali, que vai ter naquela sacada. Tanto aquele apartamento ali, quanto aquele apartamento lá. E esse daqui, ah não, esse não, esse não tem. São aqueles dois só. Esses dois, eles têm uma sacada ali, olha lá. Então ele tem tipo um pergolado que eles estão fazendo. Bem legal, né? Bem show de bola. Vai ficar top. Está ficando bem bonito. Lembrando aí, né pessoal, que o One Tower aqui, ele está sendo construído em parceria com a Havan, né? Do Luciano Hang, sim, para quem não sabe, o Luciano Hang, além de loja de departamento, ele tem construtora de prédios, né? Tem também construtora de usina hidrelétrica, tem transportadora de caminhão, tem entre outras aí, centenas de empresas que ele tem. Então o cara é sócio aqui, né? O cara tem dinheiro e ele também que é sócio no Triumph Tower, que é um outro prédio que vai ser construído aqui em Balneário, que vai ter 140 andares. Sim, não falei errado, 140 andares. Eu vou até deixar o vídeo aqui no card para vocês assistirem. Ele também é sócio desse daí. Então vocês viram que o Luciano Hang aí só entra, o velho da Havan, né? Só entra nos prédios top, os mais altos do Brasil aí, enfim, tá nesse aqui, que hoje é o mais alto em obras e vai entrar no Triumph Tower, que também vai se tornar o mais alto, o residencial mais alto do mundo, né? Aí não vai ser nem do Brasil, vai ser do mundo, né? Residencial, né? Não comercial, não confundam as coisas aí, tá? Enfim, bem legal, né? Agora eu quero de vocês aí, a opinião de vocês, o que vocês estão achando aqui do One Tower. Pô, tá até começando a chover agora. Hoje não é o dia para gravar mesmo, né? Parece que não é para gravar, mas tá gravado, tá aí, só não vai ter as imagens de drone. Mas eu coloco as imagens de drone do dia 15 de janeiro, vai dar pouca diferença aí, não tem problema, vocês olhem, curtam igual. Enfim, e é isso, deixa a opinião de vocês aí embaixo, o que vocês estão achando do One Tower, se tá ficando bom ou não. Será que vai entregar agora em dezembro? O que vocês acham? Será que entrega? Será que não entrega? Em dezembro de 2022, deixa aí a sua opinião. Eu acho que entrega, né? Tá bem encaminhado, bem, bem, praticamente todo fechado de vidro. Eu visitei a obra também, final de 2021, internamente, eu não gravei para vocês, mas eu visitei. E o acabamento interno também tá bem encaminhado, né? O ACM, elétrica, hidráulica, drywall, né? Porcelanato, enfim, gesso. Então, eu acho que tá tudo bem aí para entregar finalzinho do 2021. Será que, fica, pergunta aí, será que o One Tower vai entregar primeiro do que o Yacht House ou não? Tem umas pessoas que estão me perguntando aí. Yacht House era até para ter terminado, né? Final, a chuva chegando. O Yacht House era até para ter terminado final agora de dezembro de 2021, não entregou, né? Ainda falta bastante coisa. Fica aí a dúvida. Quem será que vai receber seu apartamento primeiro? Véio da Havan ou Neymar? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Fica a briga aí entre véio da Havan ou Neymar. Quem vai receber o apartamento primeiro? Diz que o Luciano também tem apartamento ali, né? Não sei, deve ter, né? O cara é sócio da construtora, né? Eu já não sei. Será que tem? Não sei. Mas, enfim. Esse é o vídeo de hoje. Eu vou deixar umas imagens de drone aí, então, para vocês. Curtam aí. Deixem seu comentário. Compartilhem o vídeo. Não esquece também de ver os nossos patrocinadores aí na descrição do vídeo. Que eles ajudam o canal. Tudo bom? Beleza? Sim, senhor. Que eles ajudam aí o canal a continuar crescendo. Então, dá uma olhada aí, né? Sempre lembra deles que eles ajudam o canal. Ajudam o canal, vocês ajudam eles e todo mundo continua crescendo. Beleza? Muito obrigado, então, a todo mundo que assistiu. Valeu! E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.